O que você me pede, eu não posso fazer As ilhas que me pede, eu pego no seu Como o mar, pede o muro Como o mar, pede o muro Pega o muro O que você não pode, eu não vou te pedir O que você não quer, eu não quero insistir Diga a verdade, doa quem doa, doa esse sangue E me dê seu telefone, por alguns dias E eu venho lá, oh, nesse lugar As ilhas ficam longe, eu consigo te encontrar O que você me pede, eu pego no meu Toda noite, eu te congelo O que você não deixa Que o Bob Marley me dava razão Os últimos pontos de hora certa Crime e religião Na verdade, na lua É uma palavra em espírito Tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo nos falta O início não salta os olhos É o salão nos pôr Tá me ensinando Fogo rindo milagro No fim, num pouco tempo Num pouco tempo Fogo apagado No dia, no dia, no dia No dia, no dia, no dia No dia, no dia, no dia Se não falta luz Me recebeu o salão nos pôr Nos pôr Tem a noite Eu conheci uma filha Já era tarde Era quase dia Era o princípio De um precipício Era o meu corpo Que caía Voltei à noite A noite tava fria Tudo queimava Mas tava me aquecinha Pra aparecer Parecia tão sucia Parecia que era minha Que era sua vida Que era sua vida